Infelizmente. Martim, queres-te fazer uma pergunta cantada? Pois com certeza. Vamos lá, a trabalhar. Querias-te ter trazido o piano. Eu pensei nisso. Vinha-te o piano. Não treinei esta semana, não estava em forma. Temos ouvido dizer que para a semana a final não vinha. O quê, o quê? Afinal vem ou não vem para a semana? Vem o Martim. Não vem ele, vem o Martim. Vem o Martim. Ah, vem o Martim. É um artista mais especial ainda do que eu. Muito bem, muito bem. Só ser o professor Marcelo, senão... O Sr. Primeiro-Ministro responde a cantar também? Bom, isso não. Era o anterior. Não dava cabo à audiência. Não, o anterior sim, era um excelente cantor. Uma voz enculpada, eu acho que seria um bom cantor. Pois, mas garanto-lhe que não. Depois lá fora, o cantilho um bocadinho vai ver que... Vai ver que para o bem da audiência é boa não cantar. É boa não cantar. Vamos lá a isto. O Sr. Primeiro-Ministro Por favor não se vá embora Sem lhe explicar o porquê A vaca voadora Oxalá a vaca Esteja muito lá atrás Basta ver, Sr. Primeiro-Ministro O estrago que um pão me faz O estrago que um pão me faz Basta ver, Sr. Primeiro-Ministro O estrago que um pão me faz O estrago que um pão me faz O estrago que um pão me faz Mas quando comprou a vaca no aeroporto de 2009, se não me engano, que lia? Não, foi de 2007 ou 2007, sim. Quando a comprou, a história dos impossíveis já vinha daí ou não? Vinha. Não, a história tem graça porque eu fazia a reunião habitualmente às segundas-feiras de manhã com o secretário de Estado. E uma das discussões, isto é possível fazer, não é possível fazer, e o Zé Magalhães, que era um dos secretários de Estado, dizia sempre, só uma coisa que é impossível, que são as vacas voarem, e era um dos grandes lemas que ele tinha, só é impossível que as vacas voarem. E estávamos nessa, pronto, só vi o impossível que eram as vacas voarem. E um dia, no aeroporto de Londres, ia apanhar o avião, e vi numa daquelas lojas, que é nas free shops, uma loja de brinquedos, uma vaquinha a voar. E eu disse, cá está, nem as vacas voarem. E então comprei essa vaca voadora, e cheguei à reunião de segunda-feira, e disse, bem, não há mesmo impossível, porque até as vacas voam. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.